E você já pensou em acolher aí na sua casa um intercambista? Olha, essa pode ser uma boa oportunidade para conhecer uma nova cultura. Bom, o programa Família Anfitriã aqui da UPF está com inscrições abertas e podem participar famílias de professores e alunos de graduação e pós-graduação. Para participar é preciso morar em Passo Fundo. Os interessados devem preencher um cadastro no site upf.br. O tempo deve continuar frio e seco nos próximos dias em Passo Fundo e região. Veja os detalhes na previsão para amanhã e já para sexta-feira. A previsão do tempo para quinta-feira é de um céu encoberto com muitas nuvens em Passo Fundo. Temperatura mínima de 9 graus e máxima de 14. E na sexta-feira o céu continua encoberto sem chuva. Mínima de 9 graus e máxima de 13. Olha, em períodos de crise econômica no país, como esse que nós estamos passando, são muitos os profissionais que se questionam sobre o que fazer para se manter no emprego, como buscar uma nova oportunidade no mercado. Bem, conhecer a realidade do mercado de trabalho local é a melhor alternativa antes de tomar qualquer decisão. Para falar um pouco sobre as áreas profissionais em expansão aqui na nossa região, nós convidamos a economista Cleide Moreto, professora aqui na UPF, doutora em Economia. Professora Cleide, seja muito bem-vinda ao UPF TV. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Estamos em meio à dificuldade, todo mundo sabe disso. A pergunta é, quem está à procura de um emprego? Qual é a realidade e as principais vocações da nossa região? Nós somos um polo de serviços. Passo Fundo tem uma vantagem comparando com outros municípios da região. Nós conseguimos absorver muito da renda e da demanda de centenas de municípios próximos. Então, todos os cursos, todas as formações ligadas a serviços, principalmente na área de saúde, na área do direito, na área da contabilidade e gestão, são demandados aqui, no nosso espaço. Temos agricultura também, uma outra vocação forte, né? Que gera todos esses serviços, muitas vezes. Sim, e aí depende também do foco em que nós estamos dando para o atual momento. Todo momento de crise também é um momento de novas oportunidades. No sentido de repensarmos o que é que não deu certo para além da própria política, nós temos um hiato muito grande no âmbito do mercado produtivo. Nós, nos últimos anos, como brasileiros, e isso se refletiu também aqui no Estado e em Passo Fundo, nós nos acostumamos a tentar comprar produtos que tivessem preço menor, privilegiando o mercado asiático, por exemplo. E deixamos de produzir muitas coisas internamente. Sabemos que existem uma série de problemas que nos tornam menos competitivos. Bom, mas se esse é o problema, o que é que dá para fazer? O que é que dá para melhorar? Que novos processos? Que novos mercados? O que é que dá para se fazer, principalmente no âmbito que somos muito dependentes, que é no âmbito da tecnologia de produção? Ou seja, conhecemos a nossa realidade, serviços, temos a área da saúde, a área da educação, a agricultura. A alternativa, então, para quem está nesse momento à procura de um trabalho é talvez ser ainda mais empreendedor, Cleide, e tentar perceber o que está precisando produzir aqui para que a nossa região consuma? Sim, além de focalizar na questão da informação, nós temos também deficiência nesse âmbito. Temos que melhorar o nosso nível de informação, do saber fazer, do saber ampliar. Nós também temos muitas opções de, mesmo não tendo a opção de emprego formal hoje, que ela é bem menor do que do setor informal, de aproveitarmos esse espaço para investirmos ainda mais na nossa capacitação, naquilo que nós chamamos de capital humano. E somando o capital humano ao capital social, ou seja, das redes que nós temos de pessoas que podem nos auxiliar na formação, sei lá, quem sabe de novos empreendimentos, nós poderemos ocupar um espaço produtivo que antes poderia ser ocupado pelo comércio exterior, por exemplo. Ou seja, é preciso ser ainda mais inteligente, ainda mais estratégico, inovador, o que mais? Que outras qualidades aí esse trabalhador precisa ter? Resiliente, resiliente. E quem está no emprego, tentar entender que é um período de turbulência. Os gestores estão enfrentando muita incerteza. Eles estão assumindo um risco num momento que é muito difícil de controlar o nível de demanda e de manter as mesmas margens que eu tinha de ganho em cima da produção. Então, quem está empregado no momento precisa tentar demonstrar que ele está dentro desse empreendimento e dentro dessa empresa, mas ele faz parte desse processo e quanto mais ele contribuir com novas alternativas, com novas informações, ele está contribuindo também para que o emprego dele seja segurado. Ou seja, você está falando aí, você que estuda também as relações de trabalho e a relação disso com a economia, Cleide, de espírito colaborativo, uma visão sistêmica da empresa, o que mais pode se dizer para quem hoje está no mercado e quer se manter empregado? Eu diria que é tentar contribuir para que aumente a produtividade, mesmo num período de dificuldade de vendas. Como eu aumento essa dificuldade? Atendendo melhor meu cliente, prestando mais atenção no processo produtivo, tentando perceber lacunas dentro desse processo produtivo, dentro dessa avaliação com maior rigor, que podem contribuir para o diferencial dessa empresa. Tá certo, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. Obrigada, igualmente. Bom, o OPF está com inscrições abertas até segunda-feira para o vestibular de inverno. E você que quer conhecer um pouco mais do mercado de trabalho, especialmente aqui na nossa região, a gente mostra hoje mais uma história de sucesso. Este exemplo é para você que pensa em atuar na área da tecnologia da informação. Desde pequeno, eu sempre sonhei em ser um homem de negócios. A OPF tem um papel muito significativo na minha vida profissional. Em 2001, eu ingressei no curso de sistemas de informação. Hoje, é análise e desenvolvimento de sistemas. Em 2011, eu concluí uma MBA em marketing e vendas também pela OPF. Com certeza, ter estudado na OPF, uma instituição sólida, consolidada e muito bem conceituada, serviu de base para me alçar voos maiores na minha carreira profissional. Escolhi essa área pela oportunidade de mercado. É uma área, a TI é uma área em crescimento. A Alphacig surgiu de uma ideia minha e de um colega, o Djoser, que hoje também é sócio da Alphacig, que nós apresentamos a ideia para o professor Roberto Rabello e ele apostou na nossa ideia e nos convidou a ser sócio dele aqui em Passo Fundo. Alphacig é uma empresa especializada em soluções para SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. É uma empresa que tem atuação nacional, são mais de 4 mil CNPJs, clientes da Alphacig em todo o Brasil. Possui hoje mais de 30 funcionários, que assim como eu, a maioria é oriundo dos cursos de graduação da OPF. Me considero realizado na área que eu escolhi. Como eu falei, desde pequeno eu sempre sonhei em ser um homem de negócios e hoje eu estou tendo a oportunidade de fazer negócios com empresas consolidadas no mercado nacional, inclusive a própria OPF, a nossa cliente. Então isso me satisfaz, me realiza como profissional. Essa oportunidade de estar em contato com o mercado, com grandes empresas, com grandes instituições, isso me deixa muito feliz. Qualificação é indispensável para quem deseja ser um profissional de sucesso. Uma oportunidade são os cursos de especialização em diferentes áreas do conhecimento, que vão ser oferecidos neste ano pela OPF. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site upf.br.poss. No Brasil, estima-se que quase 70% da população seja analfabeta funcional. Ou seja, embora as pessoas saibam reconhecer letras e números, são incapazes de compreender textos simples. Na contramão desses números, existe um projeto chamado Bando e Bandinho de Letras aqui da OPF. Bom, funciona assim, os integrantes invadem qualquer lugar, mas é qualquer mesmo, seja ele qual for, para recitar poemas, contos, versos e músicas. Tudo para estimular a leitura e tirar os livros das prateleiras. Para marcar a trajetória de 20 anos do Bando de Letras da OPF e os primeiros cinco do Bandinho, um sarau foi realizado. Chamada Pausa Poética, a atividade propôs uma intervenção literária por meio da poesia, para estimular a reflexão sobre as pessoas e a sociedade. É muito bom a gente poder contar com grupos que se dedicam à poesia, à arte, que estudam essa temática e que ainda podem brindar como o que eles estão fazendo numa noite dessas, brindar com a comunidade, brindar com seus pares. E o prazer deles, também, além de brincar, é ler, contar histórias e dizer poemas. É isso que nós comemoramos hoje. O Brasil precisa formar leitores, quais sejam as faixas etárias e o principal é que se comece com as crianças. A dinâmica baseada na leitura, na discussão e no compartilhamento de obras literárias propicia o desenvolvimento pessoal por desinibição, oralidade e convívio social. Além, é claro, de estimular a leitura desde cedo. Eu me sinto bem participando dele, que ele me faz eu me sentir mais livre, ter mais liberdade de expressão. É muito bom. Você pode ser uma criança ensinando um adulto com uma poesia. Eles sentem um prazer duplo, um de contar a história e outro de ver o público também tendo prazer a ouvir essas histórias que estavam dentro dos livros. Eu acredito que uma universidade precisa ter na sua essência a cultura. E eu acho que esse é um projeto que traduz um pouco essa questão, essa essência da universidade. O projeto Bando e Bandinho de Letras envolve crianças, adolescentes e adultos, estudantes da educação básica, do ensino médio e da graduação. O objetivo é um só, sensibilizar leitores com contação de histórias e declamação de poemas e poesias. O futuro do Brasil está nas crianças e nós queremos crianças leitoras para formar cidadãos críticos e emancipados. Eles passarão, eu passei. Poeminha do Conta, Mário Quintana. O programa de hoje fica por aqui e a gente volta amanhã ao vivo com novas informações. Até lá. Amém.